Ainda aqui, Vânia? Eu pensei que tivessem te chamado pra te colocar no olho da rua. Ninguém me colocou no olho da rua, não. Eu estou saindo porque quero. Agora você me dá licença. Ai, que notícia boa! Te volta isso aqui que eu... Vou acabar com você. Ah, vai! Não, não, não! Não, não, não. Você está junto? Não está junto com quem? Eu estou calmo! Vânia! Vânia! Não, eu não!